Boa noite pra você que está em casa, nós estamos aqui nesta noite super agradável, nem muito quente, nem muito fria, ideal para a prática do esporte pretão. Que beleza, essa é antiga, hein? Por enquanto os times ainda não subiram para o gramado, mas a torcida já está fazendo festa, cantando e se preparando para apoiar o time no jogo que começa logo mais. Fique ligado porque daqui a pouquinho vamos divulgar as escalações. A famosa curva sul do estádio do Milan e do São Coelho do futebol. Uma formação ofensiva, com quatro na defesa, três homens no meio e três atacantes. Quando você tem jogadores de habilidade no meio, quando você tem contas com essa virtude, não adianta jogar o cara do lado, você não sabe jogar. Você pode até inverter os lados pela direita do canhoto, pela esquerda do destino, enfim. É fundamental que com a bola nos pés eles sejam talentosos, mas como qualquer esquema, até muito mais importante que os números são os nomes, é fundamental ter a recomposição para fechar os espaços para o adversário. E começa a partida, a bola já está em jogo. Sussu, meteu pelo alto. Ele tem uma ótima oportunidade, lá vem o tiro. Está terminado o primeiro tempo. Jogou bem, não deixou o adversário jogar e por enquanto está controlando bem a partida. 0 a 0, vamos ver se eles conseguem marcar no segundo tempo. Começa o segundo tempo. Olha, Milton. Isso aí, joga na direita, que pode ficar legal. Vilha. Pode seguir, não tem marcação. Tentou a bola longa. Conseguiu tirar a bola dali. Até o final da partida. Vilha. Está em boa posição para receber. Vem o passe. Vem a batida. A defesa teve sorte, que estava mal posicionada. A medida de bola. Está acabando, eles perderam uma grande chance. Tadich. Boa aventura. É falta dele. Opa, amarelou para ele. Opa. Gosto de falar que é a última oportunidade. Opa. Solta o tempo. Solso. Gol. Inacalável, golo, golo. Vamos ver o primeiro. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Acho que estamos 6 vezes faltando para o gol e não ditaram nenhuma. Melhor de gol foi o susto, é isso ai galera, se gostaram desse vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, clica no sino para receber o próximo vídeo, compartilha, divulga e na final de 68 e 69 deu Milan 2 a 0, beleza? Valeu!